Amigos da Tribuna Livre, um abraço a todo mundo, obrigado, estou aqui com o doutor Silvio Darlan, doutor Pedro Paulo, nosso candidato, em nome do Flá Tradição e agradecendo o espaço cedido desse órgão de imprensa histórico, nossa chapa irá até o final. Nós estamos preparados, prontos para ganhar essa eleição, por isso viemos aqui comemorar e aproveitar para ouvir o nosso candidato a vice-presidente, doutor Silvio, nosso candidato a presidente, que está mais forte do que nunca, nós iremos fazer o seguinte, vamos pedir a todos que a eleição seja no mais alto nível, que é uma tradição do Flamengo, não pode transformar a eleição do Flamengo igual a eleição de São Paulo. Eu passo a palavra ao candidato a vice-presidente, doutor Silvio Darlan. Nós estamos querendo resgatar o Flamengo para o Flamengo, para as massas rubro-neiras, para o torcedor. O Flamengo é um clube do povo, para o povo e pelo povo. Por isso, Pedro Paulo é o melhor nome, porque é a única chapa de oposição. Os outros candidatos são sempre da situação. Esta situação que colocou o clube de regatas do Flamengo na situação de um clube elitista que discrimina o povo pobre, o povo que não tem acesso aos estádios. Queremos o Flamengo na Gávea, com as suas tradições e resgatando o Flamengo, o mais querido do Brasil, para o povo brasileiro. Viva o Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É isso aí. Uma onda de felicidade vai invadir o clube de regatas do Flamengo e sua torcida. Uma gestão popular, uma gestão para levar o Flamengo ao seu devido lugar, que é o maior clube de futebol do mundo. Vamos com tudo e estamos aqui para vencer as eleições do Flamengo este ano. Todo mundo agora aqui. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.